Aqui, só o Francisco da gente. O Brasil tá ligado. Ah, vou lá, você chegou agora. Fala, meus amigos. Muita fé, tropa. Começando o videozão novo pro canal. E hoje, tropa do Motoboy do Corre. Vamos invadir Nova Iguaçu. É isso mesmo, tropa. Vamos lá na casa do nosso amigo Iago, né? Infelizmente, o amigo sofreu um acidente. E hoje, a rapaziada se uniu pra gente fazer um churrasco surpresa. Nossa tropa tá aí, ó. Dá um salve aí, rapaziadinho. Vamos partir de tropa. Nova Iguaçu. Caso você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele likezão pra fortalecer o Motoboy. Vamos que vamos. Fé no pai que inimigo cai. Então é isso, meus amigos. Vamos que vamos aí, ó. Nosso amigo Fernando da Rajada. Olha o Ricardo aí, ó. Olha o Ricardo. Partiu. Nova Iguaçu City, Baixada Fluminense. Mano, o bagulho foi doido. Nossa amiga aí sofreu um acidente, se ligou? E a rapaziada tava se unindo pra dar um rolê lá no dedo de Deus. Tá ligado? Inclusive, ele iria também. Só que... como ele se acidentou, aí a rapaziada vai lá na casa dele fazer um churrasco pra dar uma animada no amigo, né? Dá uma ajuda aí de certa forma. Uhul! Primeiro enquadro da tropa do bonde do corre. Opa, senhores. Bom dia. Pode passar? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Prínca muito, né? Vamos, vamos, vamos! Rapaziadinha chegando aqui no posto 13 tropa, tá tá encontrando com mais alguns amigos aqui da Baixada, bora, tem mais ninguém aqui não? Vai seguir ou vai? Olha o robôzinho aí, mané! Nosso faixa! Fala tu, Fochão Frito! Tamo junto! Visão tropa! Tamo chegando por aqui pela casa do nosso amigo Iago. Mano, ele vai ficar muito feliz, cara. Hoje a gente ia fazer um passeio lá no dedo de Deus, só que infelizmente o amigo veio se acidentar e a rapaziada tá aqui pra fazer uma surpresa pra ele, meus amigos. É isso mesmo! É cachorro louco, é a profissão perigo e a nossa finalidade, né? Quando foi criado o grupo, o canal é disso daqui, ó. Trazer a união entre a família. Aí a rapaziada chegando, bastante moto. Nem todo mundo, né? Teve disponibilidade pra vir, mas a rapaziada que pôde tá vindo tá aí, entendeu? Uma tropa maneira, mais amigo vai chegar aí durante o dia. Vamos queimar uma carne aqui com o nosso amigo, né? Vamos passar mensagens positivas pra ele. Porque é a profissão perigo, né, irmão? A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje tá sendo ele aí que se acidentou, quebrou o pé e a gente não sabe o dia de amanhã e não deseja isso pra ninguém. Essa é a realidade. Qual é a visão? Um amigo tá ligando pra ele, falou que ia fazer uma visita aqui pra ele, nosso amigo Motoboyon, tá ligado? Ele não vai entender nada, irmão. Quando ele abrir o portão ali, a rapaziada vai meter um buzinaço, tá ligado? E é isso aí. Aí, ó. O ideal seria quando chamasse ele, quando ele brotasse, seria geral como, metesse um buzinaço. Olho! Olha a bombaeta rosa! Ei, Others! Brotasse, Americano! Surpresa por Sião Madruga! É o Iago Prontão Essa família unida É motoboy cachorro louco Pronto, só um perigo aí Eu não mandei Porque ele sempre está por aqui Esse e esse daqui O bagulho é surpresa Por isso que os caras te tiraram Pelo menos acordar Vai te lavar na cara e falar assim Pô, vai chegar balbunão aí Detalhe Vai sair no vídeo Bota logo a roupa aí pra gente ir Você é daí, Liel? É daí? Oi? Não sei não Estou chegando Estou sendo expulso Fazendo um algazar uma hora dessas De geral Fala, rapazão Chegamos aqui Vem que vem Tá gostando aí Tá, não te falar pra tudo Sei como que não quebrou essa parte aqui A perna segurou a porrada Como que não quebrou? Foi aqui nessa praça aqui que tu caiu mesmo? Não, foi no final do que eu sou, cara Frente a pimpinela É, o que foi eu? Frente a pimpinela do lado da Estácio Só na perna mesmo, botando a perna pauta Por isso que eu demorei Ele falou assim Pô, eu falei assim Mas fica aí Só um minuto Porque, tipo assim, eu fico muito deitado Aí quando levanta parece que o sangue desce Desce aqui naquele porradão Pelo menos pra tu sentar, né, cara? E apoiar o pé A gente vai pra... Uma barraca, uma barraca Não resolveu nada também, cara Não falaram nada comigo, ué Ele vai vir aqui Se receber de qualquer jeito Nem aguentei E o teu tio Vitor, mora onde? Aqui de lado Caralho, como que foi isso? Não tinha Não, não, não Caralho Eu nem sabia, né Não, não, não Pode estar estremendo com o quê? Pode passar? Não, não Eu paro assim Começando o quê? Eu estou calo, eu estou levantando Tá no mesmo? É, eu estou maluco Quanto mais levanta, então A gente ainda está melhor, porra É, quem, sei lá A tendência é melhorar mesmo E aí, vamos agitar, vamos agitar Ele deve ter contato não, de ninguém, não O quê? Fala, sei lá Eu tenho cadeira, tem minha irmã, cara Vou ligar pra ela A família tem um show, um show Tem cadeira aí dentro Bonita essa merrada aí Valeu O teu tio falou que foi uma debarrada Vou pegar na cadeira aí Peraí, tu já livrou o seu nome da minha avó também? Já tem um número de da tua família toda, pô Eu estou dando uma conexão de arraia Vou ficar esperando Fala, filho Ele está tentando assimilar ainda Fala, tuxa, pô Não estou repetindo Que dirido O meu número de da família toda, pô A massa de raça Que isso, mano Caralho Que isso, mano Tá amassando, mano Então família, tamo daqui Nova Iguaçu City A área do nosso Mano Iaga Vemos aí fazer essa surpresa pra ele A tropa sempre unida Só cachorro louco de verdade A nossa finalidade é essa Um tá ajudando o outro, entendeu Em pró de melhoria pra nossa classe E é isso aí, espero que todos tenham gostado E todos aí, vocês que estão assistindo o vídeo Estão convidados pro nosso próximo evento No link na descrição do vídeo Eu vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp É sempre bem-vindo, né Novos amigos E é isso aí Muita fé É a tropa, papai Aí, ó Geral com monto Geral fardado É por onde? É por aqui? Ah, já é Ah, já é Foi cagar? Foi dar uma barrigada, Zé? Qual vai ser? É por lá? Por ali? É por onde? Bora Valeu, valeu Valeu Tô simulando o gerê do MTB